Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo das minhas leituras de janeiro. Mas é um vídeo diferente, porque enquanto eu estiver contando pra vocês sobre as minhas leituras de janeiro, eu vou estar me maquiando. Então vai ser um maquia e fala de leituras. Se isso vai dar certo, eu não sei, porque normalmente eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós vamos fazer este teste pra ver se dá certo, pra ver se vocês gostam também. Se você já gostou dessa ideia, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Lembrando que o link de todos os livros para compra, caso você se interesse, vai estar aqui na descrição, comprando pelo meu link. Você me ajuda muito, ajuda aqui o canal, sem pagar nada mais por isso. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos. Então bora lá, que na verdade eu nem sei direito o que eu vou fazer. Então vamos de conversa. Eu não vou falar muito sobre a maquiagem em si, mas eu vou deixar os produtos passando aqui embaixo, porque pode ser que vocês fiquem curiosos quanto a isso, tá bom? E lembrando que não existe jeito certo de começar ou de fazer maquiagem. Às vezes eu começo pelo olho, às vezes eu começo pela pele, hoje eu vou começar pelo olho. Então vamos lá. A minha primeira leitura de janeiro foi Teto pra Dois, The Best of Leory, que é aquele livro que conta a história da Tiff e do Leon. Então a Tiff terminou um relacionamento e ela tá à procura de um apartamento. E o Leon tá precisando de dinheiro, então ele coloca o meio que o apartamento dele pra vender. E a Tiff acaba indo morar com ele em umas condições meio questionáveis. Por quê? No momento em que ele estiver na casa, né, no apartamento, ela vai estar no trabalho. E no momento em que ele sair pra ir pro trabalho, ela chega no trabalho. Ou seja, eles nunca se encontram e ele também tem uma namorada. E assim, a história é muito engraçadinha. A parte deles e tal é muito fofinha, aquele romancezinho bem clichê e tal. Mas eu tive um pequeno... um problema. Uma pequena questão com esse livro. Por quê? Ele fala muito sobre relacionamento abusivo. Ele tem um gatilho bem forte, na minha opinião, sobre relacionamento abusivo. Por conta, principalmente, do antigo relacionamento da Tiff. Então a gente vai estar vendo toda a consequência de um relacionamento abusivo que ela teve. Tudo que ela vai pensar, todas as coisas que ela vai se questionar e tudo mais. E pra mim isso foi muito forte. As partes que falavam disso pra mim foi muito agoniante. Várias vezes eu tive que parar de ler porque, tipo, tava me deixando mal real, sabe? E isso que eu nunca sofri com isso, tá, gente? Então assim, imagina pra quem já sofreu desse tipo de coisa. É um livro um pouco pra se pensar e pra se falar mais sobre esse gatilho dele. Mas eu achei muito importante a forma como é tratada. Eu acho que foi muito real e me serviu de lição, sabe? Tipo, eu aprendi muita coisa. Meio que saí da minha bolha ali de nunca sofrer por isso. E consegui entender mais as consequências e as coisas que acontecem que não são fáceis. Mas é um livro super fofinho. Eu dei quatro estrelas e meia, eu acho, por conta disso, que me deixou um pouco mal. Mas na parte da Tiff do Leon é, assim, super fofo. Sério, muito legal mesmo. Quem acompanhou os vlogs da MLV viu que o primeiro livro que eu terminei na maratona foi Porém Bruxa, da Karol Keovato. Que é uma fantasia nacional. Que foi a nossa leitura coletiva, né? Do time Poseidon. Que foi o time que eu participei da MLV. Essa leitura foi muito legal. Sério. Eu gostei muito da escrita da Karol. Da forma como ela trouxe todas as questões. Da forma como foi construída a história, sabe? Ela se passa em São Paulo. A gente já começa o livro e ela tá lá no metrô de São Paulo. Então, assim, achei bem legal. Eu tô gravando de manhã e tem muito passarinho aqui, gente. Porque a minha mãe coloca pãozinho pra eles. E aí vocês vão ficar ouvindo passarinhos no fundo do vídeo. A história que vocês gostam desse barulhinho. Por mais que eu tenha dado quatro estrelas e tenha gostado muito da história, no nosso grupo do Telegram, algumas pessoas levantaram algumas questões críticas, assim, sobre a forma como a Karol tratou algumas religiões e tudo mais. Mas, por exemplo, a Umbanda, né? Tem um momento lá que ela fala sobre terreiro, fala sobre Exu também. E algumas pessoas que têm contato com essa religião comentaram sobre a forma como ela ter falado sobre isso. Não era uma forma que aconteceria. Tipo, meio que isso nunca aconteceria, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que era isso. Então, algumas pessoas questionaram muito, tipo, falaram que não foi legal e tudo mais. Tô comentando sobre isso porque pode ser que você leia por conta de ter visto alguma coisa falando sobre isso, sobre ela ter tratado sobre várias coisas, várias crenças diferentes que eu achei legal no momento que eu li, mas que eu descobri depois que talvez não tenham sido tratadas da maneira correta como aconteceria normalmente, assim, sabe? Então, pode ser que se você tenha contato, se você conheça mais sobre, você se sinta incomodado com isso. Então, é legal eu falar pra você também não ler uma coisa que, tipo, vai te deixar mal ou que você não vai gostar, enfim. De maneira geral, eu gostei. Eu achei que o final foi um pouquinho corrido e eu queria um pouco mais, mas já descobri que a Carol vai fazer um livro 2. Então, talvez o livro 2 ela trate mais sobre algumas questões que não foram tão levantadas como um possível romance. Será que vem aí? Eu espero que sim, pois queria muito esse possível romance. Mas, enfim, basicamente é isso. Tipo uma história de amor, eu também terminei na MLV, mas eu não vou falar muito sobre ele, porque tem vlog de leitura, então eu vou deixar linkado aqui todos os vídeos que eu tô comentando aqui com vocês, porque senão eu vou falar de novo tudo o que eu já falei no vlog de leitura. Só resta saber que foi o meu primeiro favorito do ano. Eu amei, ele é um favorito, assim, pra vida. É um livro que todo mundo deveria ler. Ele trata sobre a epidemia de AIDS dos anos 80. Ele me tirou 100% da minha bolha, da minha zona de conforto. Eu aprendi muita coisa, refleti sobre muita coisa com esse livro. Vocês vão ver lá no vlog de leitura que eu levantei várias reflexões que eu tive com ele. Então, assim, gente, é imprescindível a leitura desse livro. Eu tô ficando muito feliz porque eu tô vendo muita gente lendo e realmente é um livro, assim, pras pessoas darem uma chance pra você entender mais sobre coisas, sobre vida, sobre o amor, sobre um pouco de morte também. Mas, novamente, tomando cuidado porque vários livros que eu tô falando aqui, por exemplo, esse tem vários gatilhos, homofobia, ansiedade, gordofobia. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado quando você for pegar um livro pra ler, tá? Sempre olhe os gatilhos dele, como eu sempre falo pra vocês. Não vou fazer delineado porque eu não quero colocar esse dispostiço. E eu terminei a antologia Aventurice, né? O livro da antologia Aventurice, da Aquarius Editoras, que é um livro de contos brasileiro. E, gente, foi muito legal. Comentei com vocês no vlog da MLV que tinham várias pessoas do bookstagram que eu sigo, que eu admiro muito. E eu gostei muito dos contos dessas pessoas. Tiveram contos que eu amei, que eu super favoritei. E tiveram contos que eu não gostei, que eu não entendi. Tipo, gente, de verdade mesmo. Teve contos que eu não entendi nada, nada, nada do que eu tava falando. Eu achei bem legal porque tem alguns contos que tratam de temáticas bem diferentonas. Tipo, tem pirata, tem vários de sereia. Tem alguns de questões, assim, bruxa, né? São questões mágicas, mas questões diferentes. Tem um que é um bruxo, é bem convencional, que eu falei pra vocês. Que eu fiquei, tipo, ó, que bosta de novo. Mais o mesmo. Aquela coisa de sempre, de, ai, a mulher é bruxa, foi salva por não sei quem. Eu fiquei, tipo, ó, meu Deus. Mas teve um muito legal, que era o Contagiosa. Que, nossa, era uma coisa muito diferente, assim. A menina, tipo, o que ela tinha vontade de fazer, ela contagiava as pessoas ao redor dela. Tipo, pra fazer isso também, sabe? As pessoas ao redor tinham vontade de fazer o que ela queria fazer. Tipo isso, sabe? Não sei se deu pra entender, mas enfim. Vários muito legais. Vale muito a pena pra quem estiver querendo passar o tempo, ler contos rapidinhos. Ou pra quem gosta de contos também. Lembrando que esse foi o livro mais vendido da Qualys Editora. Então, vamos ter livro de todos esses autores. Eu estou muito feliz, porque vários amigos meus têm conto lá. Então, eu tô, tipo, ai, tudo pra mim. Meu primeiro livro em inglês foi lido, finalmente. To the Boys I've Loved Before, da Jenny Han. Que é para todos os garotos que já amei. Eu já tinha assistido o filme, então eu já amava essa história, já conhecia essa história. O que foi muito mais fácil pra eu conseguir compreender as coisas. O inglês, o inglês é super tranquilo. E eu amei, né, gente? Eu amei principalmente porque ele dá muito mais detalhes de coisas. Eu gostei porque o livro foca mais também na questão da família, da Laura Jean. Não foca tanto no romance, né? Como o filme da Netflix. Obviamente que o filme ia focar mais no romance, né, gente? Mas eu gostei, sabe, de ver mais essa parte da família. Eu tô trazendo o corretivo pra baixo porque eu não vou usar a base. Eu não tenho gostado de usar a base ultimamente. Acho que essas foram as principais coisas que eu gostei. E também, gente, tiveram várias cenas que, obviamente, não estavam no livro. Que eu fiquei, tipo, chocada. Como assim? Tipo, a que eu mais lembro é uma cena do Josh. Que eu tenho certeza que essa cena não está no livro. Eu não lembro nem quando que ela ocorre. Mas é uma cena com o Josh e a Laura Jean que eu fiquei, tipo... Ah, lembrei. Acontece na casa dela. Eu fiquei, tipo... Caraca, como assim, mano? Nossa, gente, sério. Muito maravilhoso. Vale muito, muito a pena. Mesmo se você já tiver assistido o filme. Porque é muito legal. É muito fofinho. Eu amo ser misturado favoritado. Porque eu gosto de romance clichê. Entendeu? Filmes clichês são tudo na minha vida. O último livro da MLV que eu terminei. Que eu não terminei na MLV porque eu tinha contado pra vocês, né? Que eu participo de uma leitura coletiva. Foi a minha releitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo. E sim, gente, de novo. Eu terminei ele dia 7 de junho do ano passado, de 2020. E já estou relendo porque estou relendo mais devagar. Na leitura coletiva do Doug e do Edu. Gostei bem mais desse livro na releitura. Eu chorei muito com o final. Não com o final, com o que acontece lá com aquela pessoinha que a gente ama de outros filmes. Mas com a parte do cemitério. A parte da varinha, sabe? Que tem aquele troço lá da varinha que daí sai aquele negócio da varinha. Naquela parte eu chorei muito. E na parte que eles voltam também, né? Que acaba o bagulho lá que aconteceu em Hogwarts. É muito engraçado falar de Harry Potter porque tem gente que fala assim. Ai, pode falar sobre as coisas que aconteceram mais ou menos. Assim, sem dar muito spoiler. Mas, tipo, falando mais ou menos. Porque muita gente já viu o filme. Mas eu descobri que tem muita gente que nunca assistiu os filmes. Muito menos leu os livros. Então eu fico assim, tentando explicar pra vocês. Sem contar muito sobre o que aconteceu. O que é bem difícil, mas enfim. E sim, gente. Eu estou fazendo essa parte de pó da minha pele. Sem passar o pó aqui no corretivo. Eu deixo ele um pouco sem pó. Porque ajuda a fixar mais a parte do pó. Tipo, blush, contorno. E principalmente iluminador. Um spoiler do vlog de leitura que está por vir. Que foi a leitura de O Ceifador. Que eu fiz na LC da Mari Moreira. Do Moreira's Bucks. Minha amiga maravilhosa. Incrível. Perfeita. O Ceifador é uma trilogia. E é uma distopia. E eu estava com muita saudade de ler distopia. Porque eu amo. Amo muito, 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 muito mesmo. E é um livro muito legal. É uma sociedade futurista, né? Distópica e barra utópica. Em que todas as doenças, a morte, tudo foi superado. Então ninguém mais morre. As pessoas só morrem pelas mãos dos ceifadores. Que são pessoas que foram treinadas para realmente matar. As pessoas são rejuvenescidas. Então você está lá com seus 40 anos e quer ter 24 de novo. Tem problema. Você vai lá e paga uma rejuvenesção. Enfim. Você volta para ter 24 anos. A sociedade é muito legal. É muito legal de essas partes. Óbvio que eu expliquei bem mais lá no vlog de leitura para vocês. Então eu não vou falar muito por aqui. Mas eu gostei, viu? Spoilerzinho. Gostei muito. Estou muito ansiada para o segundo livro que é A Nuvem. Se vocês gostarem daquele vlog de leitura, eu trago o vlog de A Nuvem também. Mas vai ter spoiler, né gente? Porque é o segundo livro de uma trilogia. Não tem como não ter spoiler. O último livro que eu finalmente terminei agora em janeiro, que eu tinha comentado em dezembro que eu estava lendo ele, que foi Persuasão, da Jane Austen. E assim, gente, eu já li Orgulho e Preconceito e eu amei Orgulho e Preconceito. Mas eu acho que eu gostei muito porque eu já tinha assistido aquela novela da Globo que eu acho que era Orgulho e Paixão. Mas eu acho que eu tinha essa memória afetiva, então me fez gostar um pouco mais de Orgulho e Preconceito. Agora, Persuasão, gente, que dificuldade que foi terminar esse livro para o começo de conversa. Porque é aquela coisa, né? Jane Austen, você precisa estar no clima para você ler, para você se conectar com o personagem, com a história. Esse livro é o favorito de muita gente, então por isso que eu queria muito ler, sabe? Para entender. Mas assim... Ai, meu Deus, não gostei. Ai, sinceramente, gente, não gostei. Eu achei a personagem principal, assim... Ela até é legalzinha, ela tem uns questionamentos legais. Eu gostei bastante, eu já nem lembro mais o nome dos personagens. Mas, tipo... A história em si, sabe? As coisas que acontecem... Quando você passa dos 20%, a história fica mais legal. Tipo, começa a acontecer mais coisas e tal. Tem muita gente, muitos personagens. Dá uma confundida, às vezes eu não sabia quem estava falando. Eu gostei das coisas apontadas, mas eu achei que algumas coisas foram mal resolvidas. Foram meio convenientes. Eu acho que um problema é que ela acaba muitos livros, tipo assim, nos últimos... Acho que nos últimos dois capítulos, ela resolveu a questão do casal principal, tipo, quem ia ficar junto. Porque nos livros da Jane Austen, pelo menos esses dois que eu li, sempre tem aquela coisa de... Ai, a menina... E aí teve alguma coisa envolvendo alguém ali em algum momento do passado ou ali no presente. E aí acontece 50 mil coisas durante a história, que é a história muito prolongada, apesar de livros terem umas 200, 300, 240 páginas. Pra nos últimos dois, três capítulos, ela decidir com quem que a menininha vai ficar lá. Eu acho que em dezembro eu tinha parado em 80%, mais ou menos, o livro. Eu até tava gostando, sabe, dessa parte, assim, do meio, das coisas que tinham acontecido, das tretas, tudo. Mas eu achei, não sei, eu achei as coisas meio convenientes, sabe? As coisas pareciam que foram meio resolvidas, assim, meio astresse, sabe? Eu não sei se faz sentido pra quem já leu. Por favor, comenta aqui se você já leu esse livro, se você achou isso também. Ou se é porque eu demorei muito pra terminar e aí eu peguei um leve ranço do livro, pode ter sido isso também. Mas é aquela coisa, não é porque o livro não deu certo pra mim, porque eu não gostei tanto dele, que ele não vai dar certo pra você, que você não vai gostar, entendeu? É uma autora muito consagrada, que eu acho que vale sim a pena você ler os livros dela, se você tem vontade. Eu estou começando Razão e Sensibilidade. Não sei se eu vou gostar, porque as pessoas falam que a personagem principal é a mais chatinha, a mais parada da Jane Austen, então eu já estou tipo, ai meu Deus do céu, socorro. Mas eu estou lendo a bem devagarzinha, que é pra eu não enjoar e não irritar, apesar de já estar me irritando no começo da história. Mas, enfim. Desliguei a luz pra vocês verem como ficou a make, ó. E comenta aqui embaixo quantos livros você leu esse mês e qual foi o seu favorito, lembrando que quantidade não é qualidade. Então mesmo que eu tenha lido oito livros, por exemplo, um deles eu não gostei, então assim, é melhor você ler poucos livros e aproveitar mais essas leituras do que ler vários livros e não aproveitar nenhuma, não gostar de nenhuma, enfim. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você gostou e você quer que eu traga nos próximos vídeos de leitura desse jeito também, ou se vocês preferem só mostrando o livro e falando mesmo, sendo duas coisas ao mesmo tempo, senão vocês se confundem igual eu dei uma confundida aqui. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.